Estou já à conversa com Luís Almas da Conferaria de Nossa Senhora da Boa Nova e estamos às portas Luís de mais umas multicepulares festas dos prazeres em fim de semana e segunda-feira de Pasquela, porque depois na segunda-feira é que é o feriado municipal do Alandrual e é o dia grande consagrado à Nossa Senhora destas festas mais uma vez obrigado Luís por teres aceito o convite para falarmos um pouco destas festas que nos últimos anos têm ganho novamente fogo, tem sido uma tradição de estar cada vez mais viva Temos feito por isso, esse é o nosso objetivo mesmo, voltar a dar-lhe o papel de destaque que elas tiveram e que sempre tiveram, mas esteve assim mais apagado durante uns anos recentemente e agora estamos a tentar pô-las novamente nessa dignidade que sempre foi característica destas festas É uma devoção e uma fé que segundo a história tem mais de 700 anos E portanto o Santuário de Nossa Senhora da Boa Nova, na Vila de Trena, no Conselho do Andrual é assim um santuário, como dizias, ou está a ser reavivado, mas chegar a séculos passados com um ponto de encontro e de referência para muita gente Sim, porque nós não conhecemos aqui, pelo menos na nossa arquidiocese, outro santuário tão antigo porque este é o mais antigo a sul do Tejo, mas que para além de ser antigo tem um culto ininterrupto durante estes 700 anos, porque de facto ele nunca deixou de ter culto e há outros que são mais recentes, outros que foram tendo e depois tiveram mais apagados mas assim com um culto tão grande como este, de facto não temos nenhum aqui na diocese como ele De facto não Mais uma vez, agora no fim de semana de 5 a 9 de Abril a Conferência de Nossa Senhora da Boa Nova, a Paróquia de São Pedro de Trena a Janta de Freire de Trena e o Município do Andrual organizam-se estas festas como li aqui no vosso programa, que está disponível na vossa página de Facebook e todos podem consultar procurar tomar, ter um carinho religioso, claro, porque vem dessa devoção que já falámos tão multissecular, mas também é uma identidade desta terra, deste conselho, estas festas Exatamente, isto, esta festa é uma festa religiosa, essencialmente tudo o que se faz para além dos eventos religiosos acaba por ser um complemento da festa no sentido em que também ela está muito ligada à identidade da terra e que marca a vida das pessoas, a nível gastronómico, a nível sociológico mesmo a nível dos hábitos, das pinturas, das caianças que se fazem que se faziam com mais intensidade, porque a terra tinha mais habitantes, efetivamente mas que a festa marca isso tudo, então nós também não queremos demarcar de modo nenhum esse papel que tem na vida das pessoas não só do conselho, mas também, essencialmente, do conselho de Redondo que é logo ali ao lado, também de Regengos e de muitos outros conselhos mais afastados que as pessoas anualmente vêem a esta festa, porque esta festa tem também uma ligação muito afetiva às pessoas ainda ontem eu estava lá no santuário e apareceu um casal de Redondo e os senhores estavam emigrados já há 50 anos estão emigrados na Suíça há 50 anos e ele me falava que vinha ali mostrar à mulher porque vinha ali passar a festa com os avós, com os pais há sempre uma ligação muito afetiva das pessoas ali e então nós pretendemos, e sim, claro, valorizar isso e fazer com que para as próximas gerações essas memórias continuem a construir esse é o nosso objetivo também aliá aqui no vosso programa também que uma das novidades deste ano é perturbar uma tradição de há 50 anos de ter uma segunda banda filarmónica é verdade, a festa sempre esteve muito ligada à música através das filarmónicas através dos grandes conjuntos de baile que vinham a animar nos anos 60 nos anos 70, que eram sempre conjuntos afamados mesmo de Espanha através de grupos corais também que tínhamos também lá há muitos anos o grupo Tomás Alcaide de Extremos houve sempre uma preocupação da organização, de quem organizava a festa de trazer grupos com muita qualidade e música com muita qualidade à festa e uma dessas marcas era as duas bandas filarmónicas que acompanhavam a precisão e que vinham sempre mais ou menos temos fortes, muitas vezes a presença da banda de Redondo, de Extremos, de Veiros também de Elvas que tiveram muitas vezes na festa e vinha-se também depois a Bola Andrual que depois também teve na ativa uns anos depois recuperou mas era sempre uma marca de qualidade ter duas filarmónicas a acompanhar a precisão depois, naqueles anos ali anteriores ao 25 de Abril deixou-se fazer isso e passou-se a haver uma banda nós este ano também respondendo a muitos testemunhos de pessoas da Terra que nos diziam ah, antigamente vinham duas bandas e nos contavam os hábitos que eles tinham onde os músicos ficavam onde pernoitavam então nós fizemos o esforço deste ano de recuperarmos essa marca também das duas bandas e teremos a banda do Alandrual como já vem sendo muito hábito de há uns anos para cá e a banda de Redondo que também tem muita ligação afetiva aqui à festa e que está também muito feliz por voltar cá esperemos que as pessoas gostem desta recuperação não é bem nos moldes de antigamente porque antigamente elas vinham na segunda-feira este ano nós vamos para reintroduzir vamos fazer isso ao domingo porque o domingo ultimamente tem assumido um destaque maior na festa em que antigamente era mais a segunda-feira mas agora o domingo está mais forte as pessoas trabalham menos ao domingo do que à segunda-feira e então vamos ter que reintroduzir e ver como vai correr esperemos que bem exatamente sobre o programa apesar de começar já esta sexta-feira dia 5 de abril mas depois como dizias o momento mais forte os dias fortes sim é domingo e segunda-feira sim domingo com a Eucaristia às 10 horas e 30 da manhã não é? que este ano é transmitido já tem sido transmitido atualizivamente e este ano também será novamente este ano será novamente e será a primeira vez que é pela RTP que também é algo que nos prestigia muito à festa não é? porque é a televisão o canal 1 a televisão nacional mas pronto também é uma forma de nós levarmos a isto o que se passa ali ao resto do país porque o nosso papel também é divulgar não ficar só ali e não ficar só pelos dias da festa porque este santuário tem vida muito para além da festa há pessoas que vêm mensalmente a pé à Eucaristia que se celebra então é uma forma de nós também fazermos chegar ao resto da diocese e também do próprio país de facto ali temos um culto vivo um culto mariano vivo e que caminhamos dentro das nossas possibilidades na fé e procurando contra-construir ali uma comunidade viva que se reúne ali e assim podemos partilhar com o resto do país também esta grande tradição religiosa mas também cultural e depois o domingo à tarde a precisão do encontro do encontro sim essa precisão que é muito emotiva muito singular porque ela resulta não só propriamente da parte humana que faz dela a moldura que é mas também é um cenário único que se cria ali naquela hora do dia nesta altura do ano com a primavera muito presente e este ano bem presente através da água que tem caído no Alentejo nos últimos dias esperemos que nos dê uma trégua agora pelo menos nestes dois mas cria-se ali um cenário muito único muito singular que realmente prende as pessoas ali àquele momento do encontro é muito emotivo realmente não deixa ninguém diferente de quem participa é verdade e depois a segunda-feira só para as pessoas contextualizarem a Nossa Senhora sai do seu santuário vai para a Vila de Trena por noite em Trena e na segunda-feira volta ao seu santuário e na segunda-feira é digamos que a aponteosa da festa é a precisão solene que regressa que percorre o centro histórico de Trena que é um centro histórico também que está muito envelhecido muito desertificado também mas que nós também queremos valorizar também com a festa tornando aquele centro o palco que era o do centro da Vila no passado a Nossa Senhora percorre essas ruas ali do centro histórico até ao castelo regressa e depois toma o caminho do santuário nessa precisão solene que depois quando regressa lá abaixo dá-se o sermão da despedida ou assinar dos lenços brancos depois inicia-se o dia do convívio por excelência que é a segunda-feira sem dúvida exatamente fica assim um momento para o convite Luís é verdade um convite neste pós-Páscoa aqui ainda nesta oitava da Páscoa é uma festa muito pascal também esta festa muito ligada a que exprime a alegria de Nossa Senhora pela ressurreição de Jesus tanto que também chama-se a festa dos prazeres era o nome antigo que as pessoas davam está muito ligado ao contexto pascal e aquela zona ali do Alentejo vive muito a exultância da ressurreição de Cristo nesta semana nestes dias ali no campo ao redor da Boa Nova é um convite muito bom para que as pessoas se quiserem se o tempo ajudar então não se vão arrepender Luís mais uma vez muito obrigado eu é que agradeço em nome da companhia eu já encontro para o próximo ano o próximo ano exatamente muito obrigado e umas boas festas obrigado a nós adeus obrigado tchau 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 A CIDADE NO BRASIL